Boa tarde, chama de amor, um minuto a menos, 5h30, agora 5h31, eu tava acertando o celular pra entrar, mas não esqueçam, sempre às 5h30, 5h31, sempre rezando, Eliana Montina está assistindo, Marina Voltolini, Carlos Quirã, sempre com a gente, boa tarde, Fátima Pereira também está assistindo, Daniela Emilete também, Paulina Pereira, Luzia Rodrigues também está assistindo, Neide Almeida, Eliane Romano, em honra das 5 Santas Chagas de nosso Salvador Jesus Cristo, faz-se 5 vezes seguir o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora pega seu texto na mão, nas três primeiras contas do texto, as contas pequenas, meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente bom, meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente misericordioso, e meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas. Nesse primeiro mistério da Chama de Amor, nessa terça-feira, estamos rezando para todos os santos, hoje vamos rezar para Santo Antônio, para que Santo Antônio consiga derramar suas bênçãos sobre todas as pessoas, sobre todas as pessoas que estão na frente, na linha de frente da coluna Covid-19, nos hospitais, nos enfermeiros, nos médicos, as queridas casais que estão em casa, todas as pessoas, as pessoas que estão participando do texto, as pessoas que estão desempregadas, esperando que a pandemia passe, as empresas consigam reabrir de novo e consigam emprego de novo. Vamos rezar então Santo Antônio, misericórdia do povo brasileiro. Coração doloroso, uma clóide Maria, rogai por nós que recorrermos a vós. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as gratificadas da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Elayna Aparecida, Alaide Ferreira Neves Sandra Henrique Almeida, peço pela minha saúde Rose Moda Exclusiva, pela minha saúde Vicentina de Souza, assistindo Inês Ceruti, amém Fátima de Souza, amém Iracilda da Conceição também está assistindo Lula Rei, pela minha saúde e dos meus filhos Superfã, Marcélia Maria, meu Deus, meu tudo, Maria Lourdes Gibele Moreira, peço por Catarina Elisângela Anjos, amém Inês Ceruti, pela minha saúde Sandra Souza está assistindo Nesse segundo mistério da chama de amor Nessa terça-feira, que estamos rezando para todos os santos Hoje, em especial Santo Antônio Para que Santo Antônio visite todas as pessoas Entubada na UTI dos hospitais do Brasil Para que Santo Antônio tenha misericórdia dele Dá paciência para eles Abençoa eles Todos eles que estão entubados nos hospitais Na UTI do Brasil todo Que eles consigam devagarzinho Sair daí para passar para o quarto E depois do quarto ir para sua família Recuperado Coração doroso, Marcolado Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração acolado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes a Vossa Chão de Amor Agora e na hora de nossa morte, amém Geralda Souza, moça, está assistindo Luzia Ferreira, super fã Rosalina Cardoso Amaral, peço pela minha saúde Rosana Alves de Souza, também está assistindo Ana Castelli Elisange Oliveira, peço pelo trabalho, desde o meu esposo Marinete Zanareta Ferraz Gomes Adriana Giovana Paraíso Maria Graça, peço pela minha família e pela minha saúde Maria Edi, está assistindo Rosângela Almeida, amém Maria Antônia dos Santos, parabéns, compartilhadora Maria Antônia, parabéns, obrigado Aparecida Lopes, está assistindo Maria Santos, amém Regina Nunes Vidal, Vicentina de Souza, está assistindo Nesse terceiro Mistério da Chama de Amor, nessa terça-feira Estamos rezando para todos os santos, hoje Santo Antônio Vou pedir para Santo Antônio agora, para que todas as pessoas Principalmente todas as pessoas que têm firma Pode ser pequena, grande Que eles consigam se recuperar da pandemia Agora está começando a abrir um pouquinho, melhor ou menos Está abrindo mais as pessoas que têm restaurante Porque assim, essas empresas reabrindo Vai ter mais emprego para as pessoas que foram dispensadas por causa da pandemia Que Santo Antônio de Amas, suas bênçãos sobre todas as pessoas Que trabalham nas empresas E elas se Ficam entusiasmadas Estão começando de novo, certo? Seria uma estreia nova Os restaurantes Tudo está começando a reabrir E graças a Deus, logo, logo As pessoas que desempregaram Começaram a voltar nos empregos Que foram mandados embora Coração do Noso, uma corda de Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças ficadas à vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Tânia Brown Proteção para a fama Moraes e Brown Annalice Miranda, gratidão Irene Lima, Ana Graciola Santo Antônio, abençoe meus filhos e netos Edenil Campos Edna Souza Juscelia Galásico Santo Antônio, abençoe meus filhos Cristiane e Sofia Aparecida Lopes Maria Nilza Noeli Vaz, amém Marise Gomes, amém Maria Nilza, amém Está assistindo Edna Souza, amém Juliana Valquira Peço orações para a Dolarice de Gavioli Helena Aparecida Aloysio Gomes, amém Marcos Vieira, gratidão Evaldo de Souza, também está assistindo Aline Elias Adelaide Coelho Peço pela minha saúde Célia Horácius, gratidão Nesse quarto mistério da chama de amor Estamos rezando para todos os santos nessa terça-feira Estamos rezando para Santo Antônio Que Santo Antônio abençoa todas as pessoas que participam da chama de amor A super fãs, aquelas que são compartilhadoras Que nós tenhamos cada vez mais compartilhadoras para compartilhar com seus amigos, parentes, conhecimentos Quanto mais super fãs para saber quantas pessoas estão assistindo Para que nós tenhamos juntando todo mundo Quanto mais pessoas rezando, mais clamor vai chegar no céu Então, vamos pedir então para Santo Antônio que ele toque no coração de todos vocês Para que vocês hoje sejam um compartilhador, uma super fã da chama de amor Coração doloroso maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vive em humilhete, gratidão, superfã, obrigado. Silvana Castro, amém. Caldiana Moraes, Eliane Reis, todos os meus irmãos. Zéfinha Silva, amém. Rosana Alves de Sousa, também está assistindo. Superfã, Rosângela Furtada, pela minha família. Sandra Henrique Almeida, amém. Superfã, Rosângela Furtada, pela minha família. Solange Ruiz, está assistindo. Josenilda Bispo, gratidão. Maria Sousa, meu Deus, me cura da doença que ela tem. Mercedes Franco, está assistindo. Cláudia Dias, Edneia Vieira, amém. Nesse quinto e último mistério da chama de amor, que estamos rezando para todos os santos, hoje Santo Antônio, vamos pedir, e hoje começou o retiro de todos os padres da Santa Mária, da Diocese de Santa Mária, que Santo Antônio derrame suas bênçãos sobre a pessoa que vai dar a palestra, sobre os sacerdotes, os seminaristas, os diáconos, que estão assistindo. E eles consigam, cada vez mais, se o foco deles seja a evangelização. Eles entendam, durante este dia, eles aproveitem. Tudo que foi feito lá, eles aproveitem no coração para que eles voltem, cheio do Espírito Santo, para passar para os seus fiéis. Coração doroso, uma corda de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração acolado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da Vossa Chama de Amor Agora e na hora de nossa morte, amém E por fim, vamos rezar três glórias ao Pai em homenagem à Santíssima Trindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, cinco e meia, se Deus quiser, Ele quer.